O assalto aconteceu durante a madrugada. As informações são de que uma quadrilha fortemente armada esteve no local. Uma notícia triste para Andradas. A cidade entra para as estatísticas de roubo a banco. Nesta madrugada, a agência da Caixa Econômica Federal foi alvo de bandidos. A maioria da população ouviu disparos e explosões. Todos estão assustados e com medo. De acordo com os moradores das proximidades, foi uma ação rápida e ao mesmo tempo assustadora. Os ladrões usaram carros para fecharem as ruas de acesso ao banco e dispararam muitos tiros. As portas foram destruídas e os caixas eletrônicos roubados. O valor levado pelos bandidos ainda não foi divulgado. Na realidade, uma equipe de policiais recebiada por um delegado já esteve durante a madrugada. A perícia de postos de casos também compareceu no local e fizeram o local. É uma atribuição da Polícia Federal, por ser a Caixa Econômica Federal, é atribuição deles, constitucional, investigar esse caso. Nós já fizemos contato com eles, estão descendo o delegado e a perícia da Polícia Federal. Nós estamos aqui não medindo esforço para ajudar a elucidar esse crime, né? Ajudar a Polícia Federal na elucidação desse crime, que causa muita repercussão na cidade, uma cidade mais pacata. Mas um crime desse causa uma repercussão muito grande. É, perto de 25 policiais militares, né? Depois do acionamento do plano de chamada e apoio de postos de caudas, cerca de 25 policiais militares. Não, está em São Paulo, por enquanto não, a gente acionou o cerco, né? O cerco bloqueio para as cidades vizinhas, Ouro Fino, Jacutinga, São João da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal. Eles fizeram o cerco nos locais deles e aqui, atuando diretamente na ocorrência, só militares de andradas e postos de caudas. Com certeza, tinha quase todo tipo ali, mas tinha de fuzil também, então eram bem armados, né? E eles tentam amedrontar a cidade para não chegar os policiais, não chegar a população, eles fazem esses disparos para cima, né? E como são de fuzis, causam um impacto muito grande, né? Acordam as pessoas, causam uma repercussão muito grande, os explosivos também. Então a cidade está meio em choque com a situação, né? Desse crime, desse assalto aí, mas nós não vamos medir esforço para tentar ilustrar esse crime. Logo após o assalto, policiais de toda a região iniciaram o rastreamento da quadrilha. A polícia está tentando identificar os autores. Muitas dúvidas ainda existem com relação à quantidade de pessoas que participou e quantos veículos estavam dando apoio aos bandidos. Por volta de umas 10 pessoas, no mínimo, deve ter feito esse assalto, né? Nós já levantamos mais ou menos, estamos fazendo as investigações agora preliminares para repassar para a Polícia Federal e ajudar nessa investigação. Existe a informação de alguns veículos, né? Uma locker branca, um S10, um Gol branco, qualquer tipo de veículo nessa situação. E é interessante que a população, vendo, principalmente na zona rural, que é o local de omísio deles, informar a polícia. Durante essa quarta-feira, a Polícia Militar realizou diversas operações na zona rural. A busca pelos suspeitos não parou desde a madrugada. Sim, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, já está fazendo esse levantamento, né? A Polícia Militar já está em loco na zona rural, tentando levantar informações também, fazendo operação, abordagem de vías dos suspeitos. Vamos ver se a gente consegue levantar o maior número de informações aí para prender esses indivíduos. De acordo com a Polícia, esse tipo de ação vai se tornando comum no sul de Minas e no leste paulista. Outras cidades já tiveram o mesmo problema. A Polícia investiga se existe ligação dessa explosão com aquelas registradas em outras cidades. E também se é a mesma quadrilha que vem agindo na região. A gente não pode descartar, nada a gente pode descartar nesse momento. Já teve uma quadrilha presa pela Polícia Civil em Poço de Caldo, há uns meses atrás. Em Aguaí teve uma outra, há uns meses atrás também, que foram presos. Nós estamos fazendo um levantamento, vamos fazer contato com outras polícias aqui de São Paulo também, para ver se a gente consegue levantar quem são esses criminosos e se estão fazendo assaltos rotineiros aqui na região sul de Minas. Ainda segundo a polícia, os vídeos que estão circulando pela internet, as imagens podem ajudar no processo de investigação e, principalmente, na identificação dos autores. É importante recaminhar esses áudios para a gente, os vídeos, para a gente tentar identificar esses autores, esses fatos. Porque isso pode voltar a acontecer, tanto na cidade como nas cidades da região. Então é importante a gente prender essa quadrilha para dar um impacto e diminuir essa criminalidade na região sul de Minas. Outro fato que chamou a atenção da polícia foi o horário da ação. Em outras cidades, normalmente, as agências são invadidas entre 3 e 4 horas da manhã. Provavelmente, eles fazem o levantamento. Eles escolhem algumas cidades, fazem o levantamento e optam por uma. Por alguma característica, eles optam por uma cidade. Às vezes, menos policiamento, às vezes, é o dinheiro que está no caixa. Então, o levantamento deles, eles fazem isso aí. Faz tempo que Andradas não tinha isso aí. Na região tinha bastante Santa Rita, outras cidades, Campestre, está tendo bastante. Mas Andradas faz tempo, se não me engano, a última vez foi em 2013. Então, nós estamos tentando ver se conseguem investigar para ilustrar esse crime. A situação aqui em Andradas foi inusitada. O horário praticado, normalmente, para esse tipo de delito é por volta das 3 e meia, 4 horas da manhã. Aqui foi 1 hora da manhã, fortemente armados, cercaram o centro da cidade e cometeram a ação delituosa. Um fator que favorece esse tipo de ação no Brasil é a falta de efetivo da Polícia Militar, principalmente nas cidades do interior. No momento do crime, Andradas contava com uma única viatura patrulhando a cidade. E no momento da explosão, os policiais estavam atendendo outra ocorrência. Isso demonstra a precariedade da segurança pública. Então, a deficiência é geral, né? Aqui em Andradas não é diferente. Inclusive, no momento da ação delituosa dessa quadrilha, a gente estava fazendo um registro de roubo na cidade. Resta saber também se está ligado ou não para chamar a atenção da viatura. A viatura estava fazendo um registro no quartel e a cidade estava praticamente sem policiamento. A gente conta com o apoio do 29. Chegou rápido, 20 minutos, 30 minutos. O plano de chamada também funcionou. Em menos de meia hora, a gente estava com 25 policiais militares aqui fazendo já os primeiros trabalhos. Alguns telespectadores questionaram por que a Guarda Municipal não está realizando rondas noturnas. Pois acreditam que a presença dela poderia evitar assaltos como esse de madrugada. Já que identificariam possíveis suspeitos. De acordo com a secretária de governo, a administração municipal vem sempre desenvolvendo ações com o intuito de melhorar a segurança pública. E um novo concurso será realizado para completar a demanda necessária de guardas municipais. Enquanto isso, os profissionais prestam auxílio à polícia em outras situações. Com relação à questão da ronda noturna da Guarda Municipal, hoje a Guarda tem um horário de funcionamento pré-estabelecido em função dessa quantidade de guardas que a gente tem. Então a Guarda hoje não tem condições de trabalhar 24 horas porque ela não conseguiu completar o seu quadro de funcionários. E como o trabalho inicial da Guarda da estruturação está sendo feito, esse trabalho preventivo, principalmente com relação às rondas escolares, os espaços públicos. Então ela tem trabalhado em um horário de 12 horas. E esse horário ainda não tem condições de a gente ampliar para 24 horas enquanto a gente não conseguir completar o quadro de servidores. E esse horário ainda não tem condições de a gente ampliar para 24 horas. E esse horário ainda não tem condições de a gente ampliar para 24 horas.